Internada na UTI do Hospital da Restauração, a jovem queimada com ácido pelo ex-marido luta pela vida. Hoje a médica do HR explicou a situação clínica de Mayara e disse que a equipe está confiante na recuperação dela. Mayara Araújo está sob os cuidados intensivos na UTI. A jovem que chegou falando permanece sedada, respirando com a ajuda de aparelhos. Chegou conversando, contando o que estava acontecendo, disse que foi segurada e sacudiu um produto nela, inicialmente dito a gente só da cáustica. Em seguida ela evoluiu com insuficiência respiratória, porque as vias aéreas também foram comprometidas de uma maneira inalatória. Foi para a UTI para receber os nossos cuidados. Diariamente ela mantém sedada, com retirada da sedação diária, visto que ela mantém um grau de consciência. O pulmão dela ainda está comprometido pela inalação e pela inflamação consequente a esse processo e a gente está muito confiante na recuperação dela. A maior sequela foi para a pele de Mayara, com queimaduras de segundo e terceiro graus. A equipe médica trabalha para manter a paciente livre de infecções e uma melhora no quadro já foi observada. A pele apresenta sinais de recuperação. E a gente vê que estão nascendo os tecidos vitalizados. Em seguida a gente vê que a infecção inicial, através do exame de sangue, ela progressivamente se mostra favorável. Demonstrando que o esquema de antibiótico que nós escolhemos está sendo interessante. Se houve lesão de córnea ou não, a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Um médico legista também esteve no hospital para ajudar na perícia sobre que substância foi jogada contra a vítima. O resultado oficial vai ser anexado ao inquérito. Mayara voltava do trabalho quando foi surpreendida no caminho de casa pelo ex-marido, o agente de saúde William César dos Santos, e pelo amigo dele, Paulo dos Santos, que estão presos. De acordo com testemunhas e com o relato da própria vítima, Paulo teria segurado Mayara para que o William jogasse a substância corrosiva contra ela. No local do crime, em Nova Descoberta, ficaram os vestígios da agressão brutal do ex-marido, que de acordo com a polícia não se conformava com o fim do relacionamento. Apesar do trauma, a atendente de lanchonete, mãe de um menino de dois anos, fruto do relacionamento com o agressor, luta pela sobrevivência. Todo ser humano traz dentro de si a sobrevivência, então ela é jovem, cheia de energia, deve ter com certeza a consciência do que está acontecendo. Ela tem essa força, essa energia interna de positivo, vou conquistar, e isso é muito interessante. E nós ficamos na torcida, é claro.